Na manhã desta quinta-feira, 9 de março, recebemos aqui na Câmara Municipal a visita do ouvidor-geral do município de Cuiabá, Heitor Reis, que entregou de forma inédita e em mãos ao presidente da casa, o vereador Chico 2000, o relatório estatístico anual de 2022. O presidente afirmou ser um prazer estar recebendo um documento tão importante. É com muito prazer que nós estamos recebendo aqui o Heitor, ouvidor-geral do município de Cuiabá, e numa demonstração de respeito a esta casa e de respeito à sociedade cuiabana, ele veio nos trazer, está aqui o relatório anual de 2022, de todos os procedimentos realizados pela ouvidoria. As solicitações, as reclamações, as denúncias que chegaram na ouvidoria e suas respostas. Trabalho excelente, muito bem feito, por secretaria, e hoje nós podemos dizer que a Câmara Municipal acaba de receber informações de tudo que houve de insatisfação por parte das pessoas solicitantes, quanto à regularização dos serviços que, aos olhos deles, precisavam ser corrigidos. E essas informações estão nos sendo trazidas aqui, pelo ouvidor-geral do município, e dessa forma demonstrando a importância de se respeitar esse parlamento, e a importância de se respeitar a população cuiabana. Questionado, Heitor Reis disse que entregar esse documento à Câmara, local em que estão os representantes da população, é uma forma de prestar contas aos munícipes. Nós estamos prestando contas, aqui junto ao presidente, ele representando todos os vereadores. Nós também viemos trazer o agradecimento da ouvidoria-geral com todos os vereadores, mesmo da oposição, do tratamento respeitoso e digno que foi tratado a ouvidoria-geral por todos os vereadores, solicitando muitas vezes para nós algumas informações, e prontamente a gente respondeu para o representante do povo. Então, a gente veio agradecer e entregar o relatório. O documento está disponível no Portal da Transparência, e você, munícipe, pode acessá-lo em transparência.cuiabá.mt.gov.br barra Portal da Transparência.